Uma noite de homenagens e emoções. Assim foi a formatura dos alunos do Projeto Guarda Mirim 2018-2019. Cerca de 80 adolescentes entre 10 e 15 anos de idade participaram da formatura, após dois anos de muitas atividades. Familiares também marcaram presença nessa noite especial, assim como também os parceiros do Projeto Social Guarda Mirim, que a cada ano tem crescido mais e mais. A Prefeitura, através da Secretaria de Assistência Social e Trabalhos, tem contribuído e muito com o projeto, como por exemplo, na compra das fardas dos alunos da Guarda Mirim. Um momento de muita felicidade, não apenas a Secretaria, mas a Prefeitura Municipal. Esse ano, através do Prefeito Alcino Barcelos, fornecemos todo o uniforme à Guarda Mirim, como se diz, dos pés à cabeça. E hoje, nada mais justo de estarmos aqui comemorando esse evento com eles. Durante o ano de 2020, continua essa parceria? Sim, né? Torcemos que sim, façamos essa parceria novamente. Sabemos que o Rogério está deixando a presidência agora, mas um trabalho belíssimo durante essa gestão dele. E torcemos que para o próximo gestor também, possamos estar sentando, conversando e fazermos novas parcerias. O Ministério Público de Ponte de Lacerda também abraçou a instituição e, segundo o doutor Frederico Ribeiro, essa parceria irá continuar pelos próximos anos. É um projeto que nós acreditamos, até porque trabalha com valores de cidadania, valores morais, sólidos, né? Ou seja, formação de jovens, aí sobre até a doutrina militar, né? Ou seja, lógico que não militarismo na sua essência, mas alguma base. E isso nós entendemos que realmente coloca esses jovens aí num caminho bacana, num caminho sério. E vai marcar a vida deles, eu tenho certeza, com bons cidadãos para o resto da vida. A partir do próximo ano, as próximas edições do projeto, poderá contar sempre com o apoio do Ministério Público? Com certeza, né? Nós procuramos aí ser parceiros de todos os projetos sociais que acontecem na nossa cidade, especialmente esses voltados aí para a formação humana, né? Para a formação de valores, porque nós sabemos que isso aí é que dá base, ostentação para a nossa sociedade. Diante do conhecimento de tantas coisas que acontecem, infelizmente, na vida de crianças, adolescentes, jovens, o que dizer a esses guarda-mirins que estão se formando na noite? Nós estamos numa região que, infelizmente, região de fronteira, né? O tráfico de entorpecentes está batendo a porta da casa das famílias de Pontos Lacerda, recrutando cada vez mais jovens aí para o caminho do mal, e esses meninos provam aí que há outros caminhos a seguir. Então nós sabemos aí que terão um futuro aí com muito sucesso, dedicação, e isso fica no currículo das crianças, desde cedo, né? Apresentar que foi um guarda-mirim, isso já é algo diferencial aí para toda a vida, inclusive para a vida profissional no futuro. Outra parceria que a guarda-mirim tem é com a polícia militar, inclusive grande parte das atividades do projeto são realizadas no batalhão da PM, tendo policiais militares como instrutores do projeto. É, o projeto guarda-mirim, ele resgata aí, né, tem o objetivo de resgatar as crianças e alguns adolescentes da nossa própria cidade mesmo, que tem o interesse de estar praticando o projeto, de estar ali, dando o seu melhor, né, no dia a dia, neste projeto da guarda-mirim. Ele tem o objetivo de fortalecer a disciplina, a educação e a aproximação dos jovens e o respeito ao anseio familiar. Importante destacar que este apoio por parte da polícia militar engrandece cada vez mais o trabalho dentro do projeto guarda-mirim. Sim, a gente traz em destaque alguns policiais, né, que acabam tirando ali um pouco do seu tempo para auxiliar a guarda-mirim, né, para fazer com que esses jovens tenham mais vontade de participar. Temos algumas pessoas de destaque, né, o policial Farias, por exemplo, o Rogério Lero Lero, que está sempre à frente, oportunizando para essa juventude algo de melhor, né, fazendo com eles, trazendo algumas experiências novas. Entre elas tem o acampamento anual, regional, que ocorre todo ano. Tem outros eventos, né, que aproximam esses adolescentes da guarda-mirim. Rogério Barros, que esteve à frente do projeto social, encerra as atividades na função de presidente. Ele aproveitou para agradecer todos aqueles que confiaram em seu trabalho dentro do projeto guarda-mirim. Ficamos felizes pelo trabalho prestado durante esses dois anos aí com essa turma. Então, parabéns a todos os guarda-mirim que estiveram dando o máximo. Então, hoje é o encerramento dessa formatura. E agradeço a todos aí que colaboraram, que ajudaram no projeto da guarda-mirim. Agradeço a imprensa, a Rede Record, que toda vida foi parceiro da guarda-mirim. E agradeço a população de Posto Lacerda de ter confiado no nosso trabalho. E hoje estamos encerrando esse projeto aí com chave de ouro. E agradecer a todas as autoridades presentes que estiveram aqui hoje. Agradecer as pessoas que estiveram aqui. E parabenizar cada guarda-mirim, cada pai, que deixou os seus filhos nossos à nossa disposição. Então, parabéns a todos eles. E desde já, a guarda-mirim quer desejar a todos um feliz Natal e um próximo ano novo. É importante destacar que esse é o momento também no qual o senhor entrega a presidência da guarda-mirim. A partir de 2020, como que fica? Isso, hoje estamos entregando a presidência, ao vice-presidente, ao Caio Romã. Juntamente, ele estará aí vendo se vai estar elegendo um novo presidente ou não, sendo nomeado. Ou a própria votação para a presidência da guarda-mirim. Então, agradeço ao Caio Romã. Agradeço ao Van Cley, que foi um dos incentivadores para reativar o projeto. Se não fosse ele, hoje a guarda-mirim não estaria nesse grande potencial que está hoje. Então, parabéns ao Van Cley, que tem ajudado o projeto. E todas as autoridades que ajudaram o projeto social da guarda-mirim. Então, vamos lá.